Ei, cara, é quente, é quente, THC DM Sempre mandando pra elas De rolê na madrugada, me bati com as afalda Puxou minha camisa e falo que me quer Sabe, sou dog de raça, o mais brabo da quebrada Te jogo na cama e te faço mulher Ei, tu sabe bem como é que é a valinha Eu sou dos peitinho, burro, mas que tá sozinha O risco e balançar na tela vai acabar Tudo que te faz pra tu sentar Ela quer jogar pro trem, quer jogar, quer jogar pro trem Quer jogar pro trem, quer jogar pro trem Trem, 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 trem Quer jogar pro trem, 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 trem É sucesso, é mano, DJ De rolê na madrugada, me bati com as afalda Puxou minha camisa e falo que me quer Sabe, sou dog de raça, o mais brabo da quebrada Te jogo na cama e te faço mulher Ei, tu sabe bem como é que é a valinha Eu sou dos peitinho, burro, mas que tá sozinha O risco e balançar na tela vai acabar Eu sou dos peitinho, burro, mas que tá sozinha Ela quer jogar pro trem, quer jogar, quer jogar pro trem Quer jogar pro trem, quer jogar pro trem Quer jogar pro trem, quer jogar pro trem Eu sou dos feitiburão, vai ficar sozinha E os que balançaram até eu vai acabar Desde o que te faz pra tu sentar Ela quer jogar pro trem, quer jogar, quer jogar pro trem Quer jogar pro trem, quer jogar pro trem, quer jogar pro trem Trem, 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 trem Quer jogar pro trem, 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 trem Trem, 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 trem